Produtores rurais de todo o país têm até o dia 5 de maio para preencher o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e continuar tendo acesso a políticas públicas e créditos do governo federal. O cadastro é obrigatório e de graça. A meta é promover a regularização ambiental dos imóveis rurais e também reunir informações para controle, planejamento ambiental e econômico, além de combater o desmatamento. A estimativa é que mais de 5 milhões de proprietários rurais façam o cadastro. Mais informações no site do CAR na internet.